O André vai dar muitas alegrias para nós que estamos aqui, para os torcedores, para a diretoria, para o presidente que apostou nele e para o treinador, porque pediu o André, que é um jogador que trabalha muito, assim como o Jael nos ajuda também. Então é importante frisar a personalidade que ele teve de ir lá bater o último pênalti, porque somente os grandes jogadores e quem tem muita coragem pode fazer isso, porque se tu vai para o último pênalti, o André, e perde, acaba o mundo para ele. Eu falei, meu, tu tem que bater porque tu bate bem, então tu vai bater e ele bateu muito bem e deu a vitória. Então todo mundo está de parabéns, mas ele mais ainda pela personalidade que ele teve de não se esconder. Talvez para muitos hoje foi uma surpresa, sei lá, se foi surpresa ele não jogar, porque o professor estava botando ele direto. Então é sempre importante frisar, porque a gente tem dois centroavantes muito bons, que tem uma disputa sadia, assim como as outras posições também, mas salientar ele porque ele teve muita coragem hoje para fazer o que ele fez.